Ganhamos? Pra mim nós ia B de novo Vamos B, vamos B O time tá bom né O time quando tá se comunicando tá organizado é outra coisa mano Não tem como fazer Os cara de Alp no B aí tá osso Só plantar, só plantar, tem ninguém ó O velho ainda tem Round é nosso, plantão é nosso Já era, nem precisava Cadê o Gui? Achei fácil Olha o Gui aí ó O Gui eu vou fechar Vou fechar a live aí mano Demorou mano, valeu Valeu aí, foi da hora Foi até que fácil até mano Valeu Tamo junto, valeu velho Valeu, valeu Rapaziada eu vou sair fora Olha a minha noite em ponto mano Mandar um salve pra todos vocês que passaram pela live Salve pra Mayne Ferreira Um salve pro Guilherme Nunes aí Trocamos bastante ideia hoje Um salve pro Marcelo LJK Guilherme Nunes Guilherme Nunes Falou Um salve pro Zap Zap Valeu FLW Valeu, valeu Guilherme Um salve também pro Guilherme Bacini Acabamos de jogar aí né O Gui, o Zap Zap beleza Deixa eu ver mais quem passou Um salve pra Aldele Santos Valeu Aldele Um salve também pra Marli Oliveira Não sei se ela tá na live ainda Mas passou aqui hoje Deixa eu ver E é isso rapaziada Valeu, acho que eu vou abrir live amanhã hein Não tenho certeza Mas se eu abrir vai ser a partir de umas 7 da noite mais ou menos Uma hora que eu tomar de boa aí Beleza rapaziada Valeu, até a próxima